Imagine se você pudesse investir o seu dinheiro anunciando apenas para as pessoas que têm interesse em comprar aquilo que você vende. Eu vou entrar no meu gerenciador de anúncios para você entender melhor como nós utilizamos o marketing digital para fazer isso para a sua loja. Eu vou criar um público personalizado somente para quem assistiu o vídeo, por exemplo, 25% do vídeo que está na minha página do Jornal Manchete. Todos os vídeos desse cliente em específico. E aqui eu vou colocar confirmar para criar o público do Roberto do Lava Rápido da Praça. E cada vez que eu fizer um vídeo novo eu vou incluir nesse público aqui. E a partir disso eu vou criando um público específico com as pessoas que assistiram pelo menos 25% dos vídeos desse cliente. Eu começo a ter acesso a essas pessoas que assistiram esse vídeo. Se você não tem interesse em Martelinho de Ouro ou em Lava Rápido, você não vai assistir 25% de um vídeo de 30 segundos. E assim, dessa forma, eu consigo segmentar e separar somente as pessoas que têm interesse nesse serviço que o Roberto oferece. Se eu colocasse um radar nessas pessoas. Eu vou fazer o remarketing e vou fazer com que elas continuem vendo o anúncio do Roberto. Isso quer dizer que eu deixo de entregar teu anúncio para a Rolande inteira, independente de quem goste ou não do teu negócio? Não. Como se fosse uma pirâmide invertida. Primeiro nós entregamos para o maior número de pessoas possível. Para que desse maior número de pessoas possíveis nós consigamos entender quem são as pessoas que se interessam pelo seu negócio. E a partir daí nós começamos a criar um público somente com essas pessoas. Eu não preciso entregar o conteúdo para quem não se interessa por aquilo que eu estou vendendo. Quer saber mais? Clique no link que está nessa publicação e agende um orçamento com a gente sem compromisso nenhum. Te vejo lá. Até mais.